e talve rapaziada Beleza que ele tem na área trazendo aí mais uma liberação de mod rapaziada rapaziada é como prometido aí é seu fs positiva perante a gente fez a live apresentando aí o Januário e vocês foram lá e bater a meta lá no canal do seu diazinho e tamo aí hoje trazendo a liberação para vocês aí nesse mod que ficou top demais rapaziada esse aqui com certeza é o trator né digamos estilo chupa cabra mais top do 22 não tem outro igual para bater esse aqui né já por enquanto é por enquanto é o que que eu tô dizendo até agora até agora a lembrando também rapaziada e a meta foi batida mas seguem lá se inscrevendo seguem apoiando lá o canal do vídeo já né vamos lá da impede de pessoal se inscrever lá dá aquela força porque esse não é o último projeto né já vai ter mais projetos só de PC ali que eu pretendo liberar para a gurizada segurizada continuar apoiando aí eu posso estar trazendo para a gurizada e os modzinho isso aí então bora seguir apoiando lá ou vamos fazer aí né um uma um resumão de tudo que vem nesse modelo porque a coisa é o seguinte vocês vão ver primeiramente que vai ter dois links para vocês baixar vai ter dois link lá um é o do modelo e o outro é o do GPS é do Rio GPS da LFS não sei o que lá que é do mapa lá lá o e como é que é o nome daquele mapa lá Cristi que é cheio dos scripts o Azura não é o outro lá o o que tinha inseminação Ah tá o Hoff Bergman é o Hoff Bergman é dos caras da Hoff Bergman esse script aí vai redirecionar para o link deles lá isso aí vai ser para o link deles lá o que que acontece esse mod só para mostrar aqui para vocês a gente mostrou já em live tudo certinho mas vamos mostrar aí também um pouco quando tu compra ele ele vai vir com o GPS e comprou ele tem lá opção com GPS você né comprou com GPS aqui vai ter uma coisa muito legal e esse mod ele faz com que o GPS realmente seja real vai funcionar mais ou menos assim o que tu tiver vendo aqui no GPS é o PDA do mapa PDA do mapa que tu tá usando o JP aqui e isso daí não vai funcionar em todos os tratores isso aqui o Gia fez exclusivo para esse aqui né então esse aqui ó e aí vai ter os comandos né vai vai ter que configurar as teclas né vai ter que qual contra o esquerdo o contra o direito o shift direito aí o page up e o page down para poder fazer os comandos do GPS ele quer mudar a orientação da rotação e tirar e colocar zoom é aí o cara vai ali consegue tá fazendo esses negócios de dar o zoom mostrar melhor ali né E aí tu vai tá vendo tá fazendo não porque eu fiz uma cagada eu desconfigurei o meu então olha pela portinha ali tá vamos lá vamos lá ou pela janela peraí vai mostra aí e olha ali ó dá um zoom aí na tela então já eu não sei se eu vou conseguir ver o que tu tá vendo né é para mim já dei zoom é né então eu não consigo ver o que tu tá vendo é não vai dar mas isso aí o pessoal mesmo vai ver né é que o que que acontece tem que pegar ó deixa eu abrir aqui o rádio tem que pegar ó tirei e voltei os um ver se vai dar agora vamos ver um ver e agora sim agora eu tô vendo ali ó olha ali ó ó o zoom que ele deu ali ó e mudar a orientação da rotação e isso a agora tô conseguindo ver certinho aí dependendo do mapa tem vários mapas que fazem o PDA sem tipo pintar o campo dentro do do PDA antes é só pela missão então não aparece os campos como esse aqui tá não tá aparecendo na volta então tipo para ter o PDA personalizado tem que pegar o PDA tipo tirar print do PDA no jogo e colocar uma config na na pasta do my games ali isso daí talvez eu faço tutorial daí para fazer isso daí e isso aí vai ficar mais realista ainda né porque a gente fez numa Live jogando com ele a gente mostrou eu andando na lavoura certinho mostrando a lavoura tudo funcionando certinho 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 até mostrar para vocês ó aquilo que o G tá mostrando ali ó é aqui ó tava mostrando certinho as estradas lavouras então tu pode olhar ali ó olha ali as estradas ó ó quero tinha que as estradas só as lavouras vai ter que fazer que nem isso que o dia falou essa pequena configuração por causa das missões que foram feitos nesse mapa diferente mas é um pequeno detalhe aí que quem quiser ter uma experiência melhor dá para o cara depois aí caprichar isso daí também e ele tem dois grupos de controle o grupo um que é da porta e da janela para abrir a porta nos dois botão do mouse a janela no scroll e tenha trocando no G vai para o grupo dos espelhos que tu consegue regular os espelhos lá ó ó tá abrindo fechando os espelhos ó é isso daí para o cara que gosta de usar a câmera interna é bem interessante os pedal funcionam os reloginhos do painel funcionam liga a luz dele ali já para mostrar para o pessoal aí ó ó essa luzinho que tá acesa é o DRL que fala que a luzinha do start do motor ó sim ligou o motor é como se fosse uma sinaleira do carro é o DRL que chama aí aqui tem já a primeira luz ó é isso aqui ó de noite vocês vão ver bom aqui você já tem uma ideia de dia você já tá tendo uma ideia clareia pra caramba né porque é LED né então clareia muito mesmo bom vou mostrar outros detalhes né já que é as barras hidráulicas também né então pulverização ela tem regulagem no mouse também da altura ó ó ó os lados e a isso aí é bem interessante quando tem um barranco alguma coisa o cara pode levantar um lado e deixar o outro mais baixo e isso aí tudo pelo mouse e detalhes tudo pelo mouse a ela vai ter engate para quem quiser usar aí né a parte da semeadeira a gente vai mostrar depois nas configurações também como vocês podem ver aqui eu vou mostrar tudo isso nas configurações depois aqui não tem os braços hidráulicos porque ele tá configurado para a semeadeira os braços tu vai configurar quando tu for melhor usar as barras hidráulicos que é para isso aí que serve eles braço e também para estar usando aqui ó a tá usando aqui também ó o alisador né para quem gosta de tá fazendo aquela simulação top aí no mapa roseiro também vai ter como aí ó e tem a questão da carretinha também ela possível apertar a cinta e quem quiser usar aquele modzinho meu da semente, de carregar os saquinhos em cima aqui ó, usa o modzinho lá ó, carrega saquinho por saquinho aqui, tá tudo feito e só aperta ali as correias deixa eu entrar lá mas já não cai daí já não cai, e ele tem o sistema da trava do X, o mesmo sistema do carretão lá da mod hub lá só aperta o X aperta o X pra ele não escorregar quer mostrar em andamento? vamos, vamos, vamos deixa eu pegar uma carona contigo aqui desce a lomba ali só pra mostrar pro pessoal que ele não vai escorregar e os saquinhos de semente também, não vão escorregar tá tudo preso e o detalhe mas cabe certinho aqueles o pallet, ah o galão o pallet, aquele galão de herbicida cabe certinho atrás lá isso aí é bem interessante também aí ó, como você pode ver deixa eu ver se é só pra mostrar ó, que não precisa fazer nada simplesmente só sobe vai dar uma leve empinadinha no trator não, mas é normal né porque aí ó só lembrando que tem que ser bem certinho dentro dessa canaleta bem certinho não aqui dos dois lados aqui dos dois lados tem a colisãozinha e a roda entra certinho daí não se tu entrar de atravessada ele não vai dar certo tem que entrar bem certinho ali botando certinho na canaleta só largar a semente pra cima e já era eita droga acho que tá caindo um pouquinho fora só inverte a boca dele pra baixo aí que já era eita droga velho aí ó abastecido ali tem a minha derona aí da Valtra outro detalhe que eu vou mostrar agora pra vocês é na loja pra mostrar essa questão ali das barras tudo certinho onde é que vocês compram que é um outro detalhe bem interessante ó o que acontece todos os mods do GIA que não vai pro mod hub que será apenas para PC o GIA libera aqui ó na categoria GIA FS e aí vai ter a categoria aqui em veículos e a categoria GIA FS implementos então entrando aqui nessa categoria já temos aqui o Catone que a gente já fez um vídeo liberando e agora o GIA fez aí o do JP aí né liberando agora aí o JP não tem esse aqui não sabia que tinha sido liberado bora aí ó tanto no canal nosso aqui do ML quanto no do GIA vocês vão achar esse outro modelo então vamos olhar aí o alisador aqui embaixo já na lavoura pra depois mostrar beleza ó mostrando aqui essa aqui é a configuração que ele sai de fábrica assim entrou no jogo já tá essa configuração 75 HP câmbio manual 180 litros 15 por hora ali o peso dele ó configuração de motor tá com o motorzinho original e depois tu pode turbinar ele que daí ele passa pra 95 HP aí ele já dá uma forcinha a mais ali porque geralmente esses modelos eles não tem um motor muito forte mesmo geralmente é um motor ali de 75 CVs pouca coisa mais pra cima que nem esse que ficou turbinado porque eles são os modelos leve pra trabalhar pra não ter muito problema então ele não tem eles não fazem esses modelos com motorzão com chassis muito pesado essas coisas assim ó por isso que vocês podem ver ó que isso aqui ele é muito utilizado em lavouras de arroz mas nos dias de hoje o pessoal já tá usando muito na soja também no milho porque ele também vai ter a opção de pneus que nem eu vou mostrar pra vocês agora ó configurações de roda estamos aí com rodas cônicas é as rodas pra trabalhar nas lavouras de arroz tem aí cônicas dupla na traseira e cônicas dupla em todo o mod e também pneus aí ó pneuzinho estreito pra tá colocando veneno trabalhando no seco botando veneno semeando um fertilizante pra semear um calcário então também tá sendo muito utilizado esses pneus são original realmente tem isso de fábrica é um um estilo de trator né que aqui na nossa região a gente chama de chupa cabra esses modelos de tratores assim que tá se popularizando a cada dia mais né agora vamos mostrar aqui também ó configurações ó aqui tá na configuração nada que é original trocando aqui a gente vem pra opção que tem o engate pra semeadeira tá aqui tá escrito ali ó chassi semeadeira dessa forma que tu vai engatar a semeadeira aqui pra tá utilizando ela e aí também tem ele tanque que aí é o pra fertilizante né herbicida essas coisas assim e aqui vai as barras né engata as barras no hidráulico quando tu deixa assim no nada ele é ele é apenas para ser usado aqui digamos com um alisador algum implemento assim de arrasto geralmente se usa um alisador porque o alisador é o que faz o arremate na lavoura de arroz né tu já tá com a lavoura pronta antes de semear tu entra ali com o alisador alisando o barro pra isso que serve o alisador até tem o alisador do GIA mesmo que saiu no Mod Hub que é o que a gente vai tá usando aqui né qualquer coisa se quiser aí ter uma experiência melhor mais simulativa só baixar também lá o alisador do GIA aqui também agora vem um outro detalhe GPS e climatizador se tu olhar aqui não tem GPS olha lá dentro não tem o climatizador vamos colocar o GPS aí fica ali GPS anteninha e ali o GPS vamos voltar pra mostrar pra mostrar pra vocês sem nada com o GPS ou só o climatizador ó vamos tirar ali o climatizador olha lá não tem nada botamos ali o climatizador tá ali o climatizador certinho bonitinho e também dá pra deixar com os dois né climatizador e GPS escape esse é o original aí também tem o escape diretão e o diretão curto eu vi na feira da Expo Inter realmente existe de fábrica compra de fábrica com escape direto eu até tirei umas fotos lá e tudo mostrando pro pessoal tem de fábrica mas isso aqui bem bacana película original normal sem película e vidro escuro também tem aí ó pagorizado aí que eu gosto aí dado naquela qualificada no mod também tem ó película espelhada 1 espelhada 2 espelhada 3 e voltamos para a original descendo mais aqui aqui temos ó capô é esse detalhe que vocês vão ver aqui olha capô ele vem com a bandeira do Brasil também eu vi isso lá na feira na Expo Inter tem de fábrica essa bandeira vem assim mesmo realmente ela vem assim exatamente assim então tem de fábrica também esse modelo como tá vindo vários e vários modelos né implementos de fábrica tão vindo assim com a bandeira do Brasil e aí também vem ó ele já tá ali ó lateral capô Brasil aí tem PX olha ó PX de um lado aí ó agora dá pra botar o PX e mais a bandeira aqui ó então pessoa que gosta de dar aquela qualificada notatória vai ter aí ó bastante opção aí ó vai ficar bem legal famoso apito de ré também é opcional quem quiser colocar coloca cor principal o Gia deixou lógica a verde que é original e também tem opção black deixar ele todo escuro aí também vai ter essa opção e aqui a gente vai pra opção da cor do aro vai ter várias opções aí de tom aqui no aro aí ó então agorizada aí que gosta daquela qualificada tem bastante opção aí pra vocês aí ó ficou muito da hora muito completo agora a gente mostra em implementos vem aqui ó GFS implementos aqui vai tá as barras dele ó barras de atapê tá aí ela vai ter opcional de cor ou verde ou preto os opcionais de cor dela e aqui vem o carretão dele né aí também vai ter opção também pra estar pintando ele de preto ou deixar ele verde vai ter essas duas opções e aqui a cor do aro também se quiser pintar os aro de preto também aí ó cinza também vai ter a opção aí de tá fazendo esses detalhes dele aí então e aí Surgia mais alguma coisa pra gente falar esse modelo é um modelo juntamente com um amigo meu o Rian Boni então o crédito é pra nós dois boa bem lembrado aí o bicho vai ali alisando é esse aí é o implemento correto pra tá usando ele aí ó nas lavouras de arroz aí ó e usa assim ó bota água pra dentro da lavoura também se quiser né e vai fazendo barro né isso aí ah esse aí é o sujável dele ó coloquei o sujável aí ó o que acontece ele vai sujar né porque ele vai tá trabalhando dentro do barro né então é a tendência dele é sujar bastante ó o desgaste aí também ó o desgaste também ficou bem nos detalhes que é onde é que mais mais a comenda ferrugem mesmo aí ó e desgastado e sujo o sujável eu acho que ficou bem bacana o jeito que ficou assim que nem a parte que mais suja realmente ali na frente ali é onde passa as rodas né tá aí ó tá apresentado tá liberado aí pra vocês aí espero que vocês tenham gostado aí né do modzão aí o seu Jean aí fez aí ficou bem completo bem top mesmo e pra galera né hoje dos consoles né futuramente pode tá vindo alguma coisa não será pode aguardar que futuramente logo logo aí eu vou tá trazendo um chupacabra pros consoles isso outro modelo isso quer dizer não será esse modelo será um outro modelo é que o Jean ele tá trabalhando em outros projetos tentando terminar ali os projetos dele pra depois ele focar então não tem uma data não tem nada certo mas pra galera dos consoles vai ter sim um modelo assim também só aguardar aí e eu acredito que o dos consoles vai ser até acho que um pouquinho mais completo né Jean vai ser até mais completo e lógico né se vai sair pra console também será pra pc né então rapaziada o vídeo ficou um pouquinho extenso mas era pra mostrar em detalhes tudo 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 que tem nesse modelo mostrar aí as formas onde é que se trabalha com ele porque a gente sabe que muito muito pessoal que não lida com arroz não conhece esses modelos mas pra mostrar pra vocês que nos dias de hoje se usa muito no seco também né com aquelas rodinhas estreitas né pra tá aí botando veneno fertilizando espalhando calcário então bem bacana e os implementos que a gente tá usando aqui né que nem esse alisador tem no mod hub só ir lá procurar lá vai lá na conta lá do seu GFS vai achar esse aqui e também vai achar o espalhador ali né que a gente tá usando ali que é do hostfs também tem lá no mod hub então só baixar lá os mods aí já vai poder tá usando aí também da forma que a gente tá usando aqui vai ficar bem legal aí pra você estar fazendo uma simulação bem completa beleza acho que é isso aí né acho que já conseguimos esclarecer todos os pontos mostrar tudo ele aí funcionando mostrando né que ele vai vir nesse packzinho que vai vir ele as barras e mais o carretão e tem que baixar o outro modzinho do GPS beleza acho que é isso aí rapaziada tá aí tá liberado bom jogo a todos o link está aqui no comentário fixado e bora lá apoiar aí também mais lá o canal não só o canal mas também a página né do GFS beleza rapaziada é isso aí eu sou o Christian DML Modin espero vocês no próximo vídeo ou live e eu fui valeu rapaziada tamo junto tchau